Marília Mendonça e o Gigate Música na parte Cata pra nós, Marília Ah, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou E fica perto aqui do seu pretinho Você me faz também Joga a mão pra cima Na palma da mão Quem tá em causa bate na palma da mão Marília Mendonça e Léo Santana Ah, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, os meus fãs me deixaram Apaixonadinho, a band me deixou Me fica perto aqui do seu pretinho Você me faz também Tá tudo certo, tamo junto e misturado Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Você me deixou Você me deixou Você me deixou E fica perto aqui do seu pretinho Maria Mendonça De dar a banda feminina Salvador, Bahia, Brasil Buscar na Band Esse é o clima da minha Bahia